E eu vou falar pra você, é boa atriz, tá? Que tava fazia. Deu peso. Pronto, meu amor. Agora é só eu e você aqui. Vamos começar esse trem. Hein? Posição, posição. Ai, tá. Tudo pela arte. Ó, meu amor, mas a cena não é já na cama, não? Ué, mas não é a cena que eles se pegam? Ô, mas peraí, ó, você tá pulando o processo, a gente tem que começar pela cena 1, entendeu? Pra ir aquecendo e ganhando intimidade. Ah, mas eu acho que, né, a gente tem que, sei lá, já avançar um pouco, a gente tem intimidade, né? Eu sei, meu amor, a gente tem química, tem intimidade, mas não pode pular assim, entendeu? Ó, eu já sei, uma cena boa pra gente testar a nossa química. Eu vou ajoelhar aqui pra você, ó, e você vem aqui pra riba, isso. A gente vai fazer agora, vou declarar meu amor, entendeu? A gente vai fazer a cena da sacada. Ai, você não tá sacando que eu já quero ir pro final da história, não? Não enche de morrer, hein, claro. Ah, trem do céu, você deixeu doido. Vamos focar no trenzinho aqui que você vai fazer o teste, né? Tá bom. Então, vamos lá. Que isso? Ué. Quando eu era uma criança viada em Murundu, eu sempre sonhei em ser a Julieta no teatro da escola, mas nunca me deixaram fazer. Mas agora que eu cresci e sou uma mulher, apresento-lhes Julieta Beyoncé Ramírez. Espera aí, gente, eu não tô entendendo mais nada. A Julieta não era a Jéssica? Sim, sim. Era, sim, passado. Não é mais, Jéssica não tem a menor capacidade pra interpretar a Julieta no teatro da Pagamico. Então, eu sugiro a você, só pra não dar problema, pra você conseguir passar nessa prova, nesse teste, você faz a ama, que é tipo uma pabá da Julieta, bem melhor pra você, hein? Ah, então tá bom. Aqui, ó, o texto da ama aqui. Deixa eu ver. Vamos de texto de ama, então. Taca aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão de sacanagem? Não. Não. Bom. Posso jurar por 14 dos meus dentes, mas, verdade seja dita, eu só tenho quatro. Eu não vou fazer babá, banguela, coisa nenhuma, não. Sim, banguela e mal amada, combina com você, Jéssica, aceita. Agora, presta atenção aqui no meu talento, tá? Só escuta. Olha, assiste. Minha adorável ama, quero compartilhar coisas íntimas com você. Eu, eu não estou feliz. Tu achas que sou feliz, porém, estou triste por dentro. Estou sofrendo, ei. Ah, estás sofrendo, ei? Sim. Porque queimaste teu cabelo sintético no ferro? É isso? Adorável, Julieta. Me ama. Eu estou solteira no momento, então estou precisando de um homem, de um boy, de um macho, de preferência, volumoso, que seja viril, o famoso boyzão, né? Ó, gente, peraí, gente, isso daí não está no texto, não. Não? Você está vulgarizando a história de Romeu e Julieta. Entenda, eu sou o Julieta e Lindo Omar é o meu Romeu, tá? Lindo ou meu? Como és invejosa, adorável ama. Você quer ser como eu, querer e ser como eu. Porém, nunca serarás. Saia da personagem, vida! Não, não, não brinca assim. Cá, 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 cá! Cá, cá, cá! Cá, 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 cá! Tô cortando, cá, cá! Cá em ti! Cá em ti, não! 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 Fica bonitinho.